E agora o programa Formes está aqui no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, onde acontece a abertura oficial da primeira edição da DecorArc, feira de arquitetura e decoração de Ribeirão Preto. Converso agora com Rogério Mari, que é diretor da Virazon, que administra aqui o Centro de Eventos do Ribeirão Shopping. Rogério, começo a nossa matéria agradecendo realmente essa grande parceria formada há um tempo atrás em realizar uma feira de arquitetura e decoração. Achei um parceiro que foi a ArquiArte, já que a realização é programa, forma e ArquiArte. E lógico, a Virazon, essa união de forças que a gente vê o resultado hoje aqui, mais de 50 espaços, as melhores lojas e fornecedores da construção civil presentes aqui hoje no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping. Obrigado pela nossa grande parceria. Eu que tenho que agradecer realmente e dar parabéns aí para você, o Fabinho, o Fred, o Júnior, realmente por fazer uma feira tão bonita como essa. Realmente é uma parceria, como você diz, num Centro de Eventos fantástico, realmente que tem uma estrutura muito boa e também com profissionais como vocês que fazem uma feira tão bonita como essa e trazendo tantas lojas importantes aqui no Centro de Eventos. Com certeza vai ser um sucesso. Hoje, nessa inauguração aqui, dá para ver pelos estandes a beleza, o que as pessoas investiram realmente para mostrar seus produtos. Então, eu que agradeço e parabenizo a vocês por todo esse trabalho. É, eu acho que assim, parabenizar também todos que acreditaram no evento, nossos expositores, lojistas, os empresários, que no momento que o país vive, acreditaram e lógico, vieram aqui para realizar vendas, refletir em vendas, não só agora, durante a feira, mas durante todo o segundo semestre, até o ano que vem mesmo, principalmente para quem está construindo, reformando ou decorando. Com certeza, essa feira veio para ficar, eu acho que vai ser a primeira de muitos, com certeza. E é só comemorar hoje e a gente ficar muito contente em poder contribuir e estar nessa parceria com vocês. É isso aí, obrigado também, agradeço aqui, todo mundo que esteve presente hoje na inauguração, o buffet Palato também, fantástico, serviu o café da manhã de abertura, né, todos os arquitetos, profissionais que estiveram presentes aqui, os empresários, como eu falei, que acreditaram no evento, acreditaram no programa Forme, na ArqueArte, para que tudo isso acontecesse e até a DecorArc 2016, no ano que vem, novamente, aqui no Centro de Eventos de Berão Shopping, né, Rogério? Com certeza, estamos à disposição, né, já marcamos até a data, realmente esperando mais um grande sucesso aí que vai acontecer. Valeu, parabéns. Obrigado, é isso aí, vamos acompanhar um pouquinho tudo o que acontece aqui na abertura oficial da primeira DecorArc. Conversa com o Marcos Botelho, gerente de marketing do Ribeirão Shopping e recebe a Feira DecorArc, a primeira edição da Feira DecorArc, Feira de Arquitetura e Decoração de Ribeirão Preto e região. Sucesso, essa parceria aí do programa Forme, a ArqueArte, com a Virazon, que administra o Centro de Eventos de Berão Shopping e também parabéns aí pela Multiplan, pelo investimento do Centro de Eventos de Berão Shopping, que recebe diversos eventos sempre, o programa Forme acompanhando todos eles, diversos espetáculos que passam por aqui, tantos os shows, as peças infantis e tudo mais, e todos os eventos que acontecem realmente aqui, congressos, lançamento de produtos e hoje a primeira edição da Feira DecorArc, que acho que é uma feira que veio para ficar, né? Olha, surpreendente, né? A gente chegar aqui, como a gente viu a montagem ontem e hoje, como está sendo entregue para o público, gente, é maravilhoso ver essa construção e essa exposição do jeito que tem para todos, todo tipo de público, né? Desde móveis, decoração, ambientação, iluminação, é surpreendente, só vendo para poder ter ideia do que é isso aqui e eu já sei que com certeza o ano que vem já vai ser maior. Parabéns, a ArqueArte, o Júnior junto com vocês, essa brilhante ideia aqui de trazer esse evento que a gente estava há tanto tempo conversando para trazer para Ribeirão Preto, trazer para a nossa cidade, uma feira que não pede nada para São Paulo, para Rio de Janeiro, para nenhuma capital. Acho que a gente cria aqui hoje um marco no segmento de arquitetura e decoração. E esse casamento perfeito, né? A feira ser realizada num shopping, um dos maiores shoppings da América Latina, com, lógico, toda a sua estrutura, sua infraestrutura. E o público que passa pelo Ribeirão Shopping, isso é o mais importante, o público muito qualificado. É, o Ribeirão Shopping é uma referência arquitetônica, né? E tudo a ver com o projeto. E o Centro de Eventos, que é essa referência aqui construtiva, que você só se encontra em São Paulo. Hoje, no Brasil, existem muito poucos empreendimentos que têm uma estrutura dessa daqui, que foi toda estruturada com técnicos internacionais, cuidando da parte de tecnologia de acústica, de ambientação, climatização. É um espaço único para toda a nossa região. É um orgulho ter dentro do Ribeirão Shopping essa estrutura que recebe tantos shows, que você está sempre aqui divulgando para a gente. E que está trazendo novos shows aí, grandes espetáculos, né? E agora, Roberto Carlos, né? Isso, tão esperado, né? Há dois anos a gente tentando trazer Roberto Carlos, conseguimos trazer Júlia Iglesias, a Virazon, no seu esforço. Hoje, conseguindo trazer Roberto Carlos, que vai ser, com certeza, mais um grande sucesso. Com o Centro de Eventos, a cidade passou a ser roteiro de grandes shows, que normalmente só passariam por capitais. E pela estrutura do Centro de Eventos, a gente está começando a receber. Isso é um trabalho também fenomenal da Virazon, que é a administradora do Centro de Eventos, que vem buscando essas atividades em conjunto com a administração do Shopping, da Multiplan, trazendo grandes shows para Ribeirão Preto. Muito obrigado mais uma vez pela parceria aqui da Multiplan Ribeirão Shopping com a feira Decorac, Decorac 2015, 2016, 2017. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Fabinho. Sucesso. Parabéns pelo evento. Fred Sá, diretor do Grupo Arquiarte, das revistas Arquiarte de Luxa, Arquiarte, que realiza aqui a feira Decorac junto com o programa Forma. Parabéns, estamos aqui na abertura oficial da primeira Decorac, a realização de um grande sonho, um sonho que nós criamos juntos e que hoje se realiza no nascimento de mais um filho e um lindo filho, né, Fred? Eu que lhe agradeço, parabéns ao programa Forma. E como eu estava falando antes da gravação aqui, plantamos uma semente. Uma semente que a gente trouxe para o mercado, para o nosso público, o segmento de arquitetura e decoração, e para todos os visitantes do Ribeirão Shopping que sempre estão com a casa sempre cheia. É importante que a gente venha com mais de 50 expositores para mostrar para o mercado nesse tempo de crise que nós vencemos e que estamos aí. E o incrível é que eu fiquei emocionado com a dedicação de cada expositor pelo tamanho do evento e pelo porte dos estandes que eles fizeram. Os empresários, eles entenderam e acreditaram no evento. Imagina o ano que vem na Decorac 2016, né, Fred? Com certeza. São dois pesos, duas medidas. Programa Forma e a revista Arquiarte. Ontem eu postei no Face, parabenizando e convidando toda a população de Ribeirão Preto e da adjacência, dizendo que mais uma vez a Arquiarte e o Programa Forma são os divisores de águas do segmento de arquitetura e decoração de Ribeirão Preto. Aqui está a amostra de tudo isso. Há mais de 10 anos, graças a Deus, essa união também, parceria, que vem dando muito certo, colhendo vários frutos. Obrigado. Conversar um pouquinho com o Júnior, que ficou mais no dia a dia, você também fazendo tudo, mas o Júnior mais na execução do evento comigo, que eu fico mais com o Júnior, realmente saiu tudo perfeito, conforme nós planejamos desde o início. E faz tempo que nós planejamos esse evento, que hoje se realize. É isso mesmo, Fabinho. Estamos aí, aberto, acabamos de abrir ao público aí. E a feira está maravilhosa. É um dos, posso dizer que é um dos grandes projetos aí que a gente fez, se não for o maior, porque envolve muita gente, muitas empresas de grande porte que estão aqui, expondo os produtos, a visitação, com certeza, a previsão é muito grande, mais de 20, 30 mil pessoas aí a nossa meta. Então, assim, é um evento muito grande, é um desafio grande, e que nós estamos aí para isso. Vamos embora. E que venham próximos desafios, né, desse tamanho para maior. Promete muito, e que eles também ficaram encantados com a dedicação de todos os expositores, maravilhosos, todos lindos realmente, o pessoal acreditou, e, lógico, o público veio, conferiu, gostou. Também o pessoal entendeu, ofereceram produtos de altíssima qualidade com preços competitivos aqui na feira, e condições de pagamento também muito facilitadas. Isso que foi bacana também, os empresários entenderam a feira para realmente driblar esse período de crise que a gente passa no segmento também, né, Júnior? É, isso mesmo. Uma das grandes ideias, até na hora de montar a feira, era que todos viessem com novidades, com preços acessíveis, para que seja uma feira de venda. E o objetivo foi concretizado, porque todos entenderam a ideia, e deu tudo certo. Todo mundo está muito feliz com todo esse projeto, porque os negócios aconteceram. E para o nosso mercado, para hoje o setor da arquitetura e decoração, que deu uma caída, mas ainda está andando, foi muito positivo. Eu acho que todos aqui estão muito felizes, porque de agora ao mês de setembro, foi muito positivo de vendas pelo projeto que a gente fez, pela feira, que houve vendas, houve grandes negócios fechados aqui. Vai refletir durante todo o ano e até o ano que vem, né? O Marco César também é diretor do grupo Arquiarte, das revistas Arquiarte Deluxe, junto com o Júnior, o Marco Hermondo Júnior e sócio do Fred. Então a gente agradece, né, Marquinho, essa parceria, você conversando, todos os lojistas muito animados, com o resultado realmente da feira, uma feira que veio para ficar e realmente conquistar Ribeirão Preto no segmento da construção civil. É única, né? Então esse ano eu acho que, assim, abre-se um novo trabalho, um novo caminho, tanto para os profissionais, quanto para os consumidores e principalmente para os empresários, mostrar o que eles têm. Vamos lá, vamos ver o que essa feira vai trazer de resultado daqui em diante, porque eu acho que agora o mercado muda, hein? As principais empresas do segmento da construção civil, realmente a maior feira de arquitetura e decoração de Ribeirão Preto e região. Obrigado mais uma vez e no próximo Programa Forma a gente continua apresentando aí o especial DecorArc 2015 com algumas empresas também que participaram aqui da DecorArc no centro de eventos Ribeirão Shopping agora durante os dias 10, 11 e 12 de setembro das 14h às 22h. Obrigado, gente. Obrigado, Fabinho. Obrigado. Obrigado, boa feira para todo mundo. Pessoal, até o nosso próximo Programa Forma aqui pela TV Mais Ribeirão, Mais Arquitetura, Mais Decoração, Mais Arquiagem, Mais Programa Forma e Mais DecorArc. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e até nosso próximo Programa Forma. Até lá. Programa Forma, com Fabinho Said. Oferecimento Passalacqua Revestimentos. Facilita a sua vida. Nova loja Conceito, na Avenida Álvaro de Lima 400.